Pra poder chegar pontualmente num negócio E ele fica lá respirando Ai gente O coelhinho falando um pro outro Primeiro dia de aula chegando atrasada Cadê neném gente? Ah teve uma que já falou que é sua melhor amiga? Olha o nome dela Olá meus amores Tudo bom gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal E hoje é primeiro dia de aula da Elisa Ai eu tô super empolgada Eu fico mais empolgada que a própria Elisa Porque a Elisa me puxou e ela ama uma volta às aulas Assim como eu E ai eu tô super empolgada pra gente poder começar a arrumar ela Fazer penteado Fazer lancheira, primeira lancheira da Lili Porque ano passado ela estudava E na escola dela já tinha um lanchinho Então eu não tive essa experiência com ela De fazer, preparar a lancheirinha dela Então dessa vez a gente vai preparar pela primeira vez A lancheirinha da Lili E é isso Eu vou gravar o vlog do dia pra vocês Kaique volta às aulas só amanhã Mas hoje tem reunião na escola dele Na escola nova né mozão Ele ainda não acordou não gente Eu já acordei Vocês tão vendo né Porque o Ezequiel A gente estava aqui Eu e ele né Dois tipos de pessoas Totalmente diferentes Entendeu? Porque eu sou uma vibe Ezequiel é outra vibe real E aí a pergunta já no começo do vídeo Pra vocês Qual é a vibe de vocês Eu sou aquele tipo de pessoa Kaique é igualzinho a mim Nesse sentido Não sei como que os outros dois vão ser Não gosta de se atrasar Gosta de ser pontual Em tudo que vai fazer na vida Gosta de ser Chegar um dos primeiros A chegar no negócio Por exemplo A reunião começa nove e meia São nove e vinte e sete E eu estou nervosa Tudo bem que a escola aqui perto Mas eu já fico agoniada Porque nove e vinte e sete Eu estava esperando você Lá no fora No portal Na rua Eu não estava na rua Te esperando não Voltando a pergunta Eu já fico agoniada Querendo ir O Ezequiel É aquele tipo de pessoa Que tudo Tudo Ele faz atrasado Tudo gente Parece que Sabe aquele meme Que fala assim Vou me atrasar Quase me atrasando Vou me atrasar Que a pessoa espera se atrasar Para poder sair de casa Ele Às vezes ele está sentado lá Olhando para o nada Poderia ter saído Para poder chegar pontualmente Num negócio E ele fica lá respirando Existindo Ai gente Isso me irrita no nível O Kaique também fica Super irritado com isso Tipo com ele Porque a gente tem que mentir O horário Se a gente quiser chegar Realmente cedo Em algum lugar Só que o fongo É que eu não gosto de mentir Então tipo Às vezes eu até tento Mentir o horário Mas eu acabo Eu mesma me Entregando Falando o horário certo Né amor Várias vezes Eu menti o horário E daqui a pouco Não Não é esse horário Não é horário Você é o tipo Da Katezinha pontual Você é o tipo Da Ezequiel Que gosta de se atrasar Parece que tem uma coisa Que se atrasa Tá atrasando Sabia que ele ia reclamar Só que a gente ficou 10 minutos atrasado E eu só tava reclamando Ah gente Tô demorando 10 minutos Aí ele pegou Viu que a reunião Ainda não começou Mas pelo menos Eu tô antes De ter começado Então se tivesse começado E eu tô aqui Vai ficar bolada? A cara dele Tá com vergonha Hoje ele gostou Ele queria ser um atrasado Realmente né Caraca Eles se atrasaram Meia hora Pra poder A gente acabou de sair Da reunião né Aí a minha madragem Tava me ligando Pro meu irmão Me contar Eu participar Da fofocaiada Lá dele né Primeiro dia de aula dele E ele contando lá As novidades do colégio Ele falando Caraca Pensei que eu ia passar Despercebido na minha sala Aí já pegaram e falaram Vui cá Você é o irmão da Kate Caraca Tu me ferrou Já era né Já era Último ano do Vinicius No colégio Gente Ano que vem É criança Gratuto Tem noção que o menino Vai graduto Ano que vem Vai fazer 17 Agora Ano que vem Faz 18 Gente Eu tô chocada Com isso Gente Meus menininhos Meus menininhos Tô pitico Tô virando um home Ai meu Deus Dói o coração Em saber que você tá velha Enfim Chegando em casa agora Preparar a lancheira da Elisa Meu uniforme Ai tô empolgada Tô empolgada Parece que eu que vou pra escola Mãe Cheguei Já chegamos em casa Tá um calor insuportável Ainda bem que ela tem ar-condicionado Na sala dela Porque ela tá cismando De cabelo solto Ela quer prender Só aqui na frente Porque Já foi a época De eu decidir As ideias de penteado Entendeu Agora eu adoro Esse penteado na frente Eu sei que você adora Esse penteado na frente Ai ela tá decidindo Aqui o penteado dela Ela já tomou banho dela Sozinha gente Porque ela tá uma mocinha Que toma banho sozinha Sabia Ai ela tem a Maria Chiquinha Aqui em cima A gente vai fazer A lancheirinha dela Eu queria gravar Como é que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Aqui do Youtube Que são mais íntimos Mais de casa Mas do jeito que eu queria fazer Pra postar Nas outras redes sociais Em vídeo curtinho Eu não vou conseguir fazer Porque não tem tudo Que eu quero Não chego correndo Já fiz aqui O penteado dela preferido Agora eu vou passar Um pouco de creme Pra poder o cabelo dela Ficar mais cacheadinho Eu dou isso Meus cachinhos Olha o esquema Do cachinho É Do cabelo dela Eu não sei se Todo mundo é assim Mas da Elisa Eu coloco creme O cabelo tem que tá Úmido Pra molhado E amasso Aí depois fica Os cachinhos Parecendo ferber Um caracoladinho Né meu amor O que você quer Minha vida Eu quero uma meia Aquela meia Que aqui na pontinha Uma meia Uma meia que você não tá achando Aquela meia branca Que tem a pontinha E tem uma padinha aqui Entendi A meia dela fica tudo aqui Separadinha Vamos ver se tá aqui dentro Mas eu não achei Se tiver aqui Ó Já joguei tudo Não tá aqui Desculpando o dente Depois do papá Sozinha né filha Vou botar suquinho De uva aqui Nesse Vou pegar um pouquinho De gil Vou botar Eu não sei se até a hora Do Tem coisa pra caraca Aqui né De suco Tem muito Tem Vou botar nesse copo Que ele Ele é mais térmico É Aí aqui eu botei O pãozinho que ela pediu Com requeijão Aí Chique hein Coloquei uma segunda coisa Com biscoito que ela escolheu também Aí ela tinha pedido uva Só que o pai dela Falou que tinha em casa Mas tinha pouquinha Vou botar Mais uma opção de fruta Vou botar aqui Os garfinhos dela Tá cheirosa hein Tá super fruta Caraca Passando daqui é fruta Vou deixar esse daqui Pra botar no No Como é que eu botei o pandinho É mas é porque vai fechar E tem que ser deitado Porque eu vou Botar tampinha aqui em cima Deixar esse pra botar aqui na bananinha Eu acho que tem mais bichinho Mais? É eu tenho mais iguais O coelhinho falando um pro outro Ah um tá conversando com o outro? Uhum Entendi Coloquei ali a garrafinha aqui ó E vou agora A sofrência é esmagar isso aqui Acoube Deu Grande né Ainda dá mais coisa aqui Então aí aqui embaixo Eu coloquei a toalhinha dela Ouviu Lili? Sua toalhinha tá aqui embaixo Agora ela já tá pronta Pra ir pro colégio Olha só Gente que eu tô trabalhando Ai Mãe não aguenta Animada pro primeiro dia? Uhum Então vamos Let's go Let's go Eu tô aqui levando A boneca da Alice Que a Alice também estuda na mesma escola agora Também né As duas sempre agarrada E aí ela esqueceu a boneca aqui em casa Quer que eu levo a mochila? Eu a abelha Vai Vamos Tem uma abelha ali Vai filha Passa correndo A abelha tá morta Tá morta Eu tava morta Tadinha da abelha A mãe registrando Primeiro dia de aula E logo no primeiro dia de aula Um mega engarrafamento Que a gente tá pegando Gente Elisa agoniada ali atrás Porque ela não quer chegar atrasada Mas vai chegar atrasada já Primeiro dia de aula Chegando atrasada Oi oi Tô perto Mas Tão pertinho ali Do outro lado Não filha Primeiro dia eles vão relevar Relaxa Expulso foi ótimo Mas ela vai chegar sempre cedo Porque o Kaique sai antes dela Então o Ezequiel vai ter que ir mais cedo Pra buscar O Kaique no colégio Pra depois Levar ela Claro que isso tá vazio Pra levar ela na sala Né Que dia de aula Pode levar ela Pra sair Parar, caiu Meti o pé ali Quebrinha ali Quebrinha ali Ah Eu sei se isso que a gente tá confessando Caraca, olha só A topada que eu dei é o sangue Você vai ter que me dar beijinho Foi, eu meti nesse negócio aqui Aqui ó, mas lá embaixo Ela tá toda cheia de vergonha, né amor Eu filmei Ela tá tipo Hum, como assim? Eu não entendi O que? Peraí que eu vou no banheiro A gente veio no mercado Aproveitamos pra gente comprar as coisinhas Do lanche das crianças dessa semana O Ezequiel falou que tinha as coisas em casa Hoje quando eu fui fazer a lancheirinha da Elisa Eu não tinha nada A gente veio no mercado Aí ele se parou ali pra fazer xixi, gente Meu Deus, parece cachorro Cada pós mija Tô um pouco perdida, gente Vou aqui comprar exatamente Porque eu nunca fiz Tipo assim, o Kaique quando eu ia pra escola Era um suquinho, biscoito e tchau, fosco Agora você quer aprimorar, né? Não aprimorar Porque também a Elisa gosta mais de fruta Ela gosta mais de pãozinho Ela não gosta tanto de biscoito Então é diferente O biscoito não é muito bom, só o biscoito Não é A gente vai aqui agora Vai lá E eu quero também que você possa fazer panqueque É Muitas coisinhas assim Coisa que alimenta, né? É, bolinho e tal Biscotinha só um ou dois ali, né? É Aqui a uva que ela gosta Qual? Vermelha? A preta A preta que ela gosta Vai lá ver, cara Porque a gente tem que ir aqui também Fazer o que aqui? Gravar o vídeo do... Gravar o vídeo? Desafio é o... Ah, o desafio, verdade A gente vai gravar o desafio do teste de obediência das crianças É... acredito que vai domingo ao ar Aí a gente vai levar aqui os docinhos O Fini tá aqui, ó Duvido que o Zion vai resistir Mas aqui... Não é mais barato na Americanas, não? Na Americanas já acabou aquela promoção, minha filha De três? A Americanas deu uma... Descorregada A promoção de três não tem mais, não Sério? Que horror O Ezequiel quer fazer uma mesa de doce Pra poder atazanar mesmo a vida das crianças Não é não É só um potinho de bala É só pra testar a... A obediência A Elisa, eu acredito que vai obedecer agora, porque ela tem entendimento e tal Mas o Zion, ele vai ficar baia, 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 baia Ela que vai tentar parar ele Igual ele tentou parar a Elisa, quando a Elisa era mais nova Eu acho Não sei, né? Pode ser que me surpreenda O que vocês acham? Amor, uma curiosidade que eu tenho Três facolinhas Eu não vou mais no mercado, gente Eu não tenho noção nenhuma de preço Eu tô muito... Claro que a gente comprou muita besteira R$141,00 Não, mas... No mercado da região, esse aqui... É o mais barato Barato E sem contar que tem ainda algumas coisas que a gente compra em quantidade Que você vê, a gente conta Tem R$5,00 a mais Isso Eu amo essa biscoitinho aqui, gente É uma delicinha E esse aqui é... Olha aqui, ó Ó, 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 ó Esse também, super light, zero açúcar Aham Quero gordura Aham Entendi Se você não comer, você não engorda Simples assim Exatamente Eu não gosto disso Vou comer esse aqui Ah, vou ficar gorda de qualquer jeito Porque se engorda esse aqui É o fit falso É o fit fake Tem que ler aí É o fit fake Vamos lá, recheio de pasta de amendoim Açúcar Pronto Eu abri a porta pro homem Que ele pode jantar Ele tem recepção Deixa eu trancar aqui Ai Ué, cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném, gente? Tá aqui não? Não Ah, meu Deus Tomeu Mas tem uma neninha aqui Querendo mamãe Tem uma neninha querendo mamãe Tem, chorando e tudo Você quer, beijinha? Hum Vai, devagar, Puf Que o Puf me arranha, gente Ele não sabe ser delicado, não Quase na hora de pegar a Elisa Você tá com saudade? Pela que eu tô Já tava acostumada com ela em casa o tempo todo Que eu já Tava falando com o Delta Que ela fica agarrada em mim, né, gente? 24 horas Olha lá O outro tá no... Circulando, né, cara? Brincando no aviãozinho Corre Corre? Corre É Quero ver como é que foi Porque quando ela chegou A professora falando inglês Só que você entendeu Por quê? Agora a gente tá indo lá buscar ela na escola, né? Zainho vai também pra ver Mamãe Minha avó tá aqui Mamãe Vamos buscar a irmã, né? Mamãe Vamos lá ver onde que tá a Elisa? Como é que foi o primeiro dia de aula? Sim? Maravilhoso Chegamos até antes aqui, né? Que saudade Ah, teve uma que já falou Que é a sua melhor amiga Qual a nome dela? Já tem a melhor amiga que não sabe o nome? Eu sei o nome Melissa e Bia Qual? Você viu Alice no recreio, não? Não Nem eu consigo brincar Nada, você viu Alice? Brincou também E aí, Elisa, já aprendeu até como fala Algumas coisas em inglês, gente É mole, eu acho que nessa escola mesmo Na próxima viagem, Elisa vai ser Nossa tradutora Né, vó? Falando que na minha próxima viagem, Elisa vai ser Meia transleiro Ela que vai traduzir e falar pra mim As coisas, é mole? E a minha curiosidade é pra saber o que que voltou Na merendeira, né O que que ela comeu, o que que ela não comeu Suco, tem bastante aqui ainda Vamos ver aqui Biscoito, veio três de volta Ui Fruta, ela só comeu a uva Vamos ver se o pãozinho ela comeu Ai, o pãozinho ela comeu Eu tinha certeza que ia voltar alguma coisa Porque ela não come tanta coisa assim Já tirou, né O cabelo aqui, tá até marcado Aqui, ó Como é que foi, filha? Foi muito legal? Fez amiga? Gostou? Eu só, eu não sei Eu só sei não E da outra Por causa que a professora sempre falava Aí Qual? De outra sala? Da minha sala Que era com o cabelo assim Todo cacheado Que fez baixo Um rabo de cavalo Que era todo cacheado assim Não sei lá Igual o da 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 Dolores Da família madrigal Eu não sei não Tá, mas aí O nome dela é como? E ela ficou E ela ficou triste Porque ela não viu a Alice no colégio, né? Que a Alice é o primeiro ano Isso é fundamental Eu acho que era a Bia Beatriz? Não Enfim Amanhã eu já tenho uma noção maior Do que eu vou mandar pra ela de comer Uva Eu sabia que se eu mandasse potinho ali cheio de uva Ela ia comer tudo Porque ela adora uva Ela é louca da uva A banana eu tava na dúvida Quando ela falou que queria banana Eu falei assim Hum, não sei se ela vai comer Já tô no dia seguinte Só que eu esqueci de finalizar o vídeo pra vocês Tô muito cansada, gente Tô muito exausta Nossa, eu tô aqui morrendo Tô gravando vlog hoje também Pra vocês de como é que tá sendo O primeiro dia do Kaique Volto às aulas O segundo dia da Elisa Eu vou falar um pouco mais No próximo vlog, tá? A palavrinha mágica de hoje vai ser Borboleta Só porque eu vi minha tatuagem E eu lembrei E aí vocês falam que eu vou Borboleta que vai dar o coraçãozinho Um beijo Fiquem com Deus Lembrando que vídeos novos no canal É segunda, quarta, sexta, meio-dia E domingo também, tá? Domingo, meio-dia também E nos outros dias eu sempre posto Mini videozinhos pra vocês Beijo E até os próximos vídeos Bye Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus